Libra! E a espiritualidade vai falar com vocês, gratidão por estarem aqui. Deixa também a sua gratidão aqui embaixo, a espiritualidade pela mensagem enviada a ti. Ai, meu amor, pra quem quer consulta comigo particular, clica no link aqui da minha bio. Quando terminar esse vídeo, olha, você tá passando por um momento de muita turbulência, sabe? Mental, espiritual, profissional, incertezas. Desculpa. Aqui tem um cavaleiro com quatro de pentáculos e quatro de espadas. Dor. Gente, olha, eu vou focar mais uma vez, tá? Na parte ruim que vocês andam vivendo na vida de vocês. Doer, dói pra todo mundo, né? A dor é normal, porque se a gente não conhecer a dor, a gente não vai saber também dar valor a quando está tudo bem. Então faz parte, né? É para evoluir. A dor vem... A causa da dor é para evolução mesmo. E sofrer não. O sofrimento é a sua escolha, né? Você sofre por um tempo, daí para. Sofrer e sofrer e sofrer é você quem escolhe se você vai querer passar por isso, tá? Aqui pede agilidade da sua parte. O fardo é pesado, eu sei, mas esse aqui, o 10 de paus, é um anúncio, né? É uma revelação, uma profecia. Bom, esse fardo pesado vai acabar, vai diminuir, vai cessar. Outros fardos virão, outros problemas você terá. Normal. Mas esse em específico, pede agilidade da sua parte, vai passar. Não se engane, tá? Aqui os embates, as batalhas da vida, você sempre enfrentará. Assim como eu, assim como todo mundo, tá? Mas enfrente e aprenda diante das adversidades, né? Aprenda a evoluir, gente. Ver o que você pode tirar daquilo ali que pode agregar à sua vida. Insistir em determinados erros é um sofrimento contínuo, 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 sabe? Escolher ficar numa situação por medo do desconhecido é besteira. Pior, se a sua situação é horrível, pode ter certeza, qualquer coisa é melhor do que o que você tá vivendo. Então, gente, tenho metas e objetivos na vida de vocês pra escolha do melhor pra vocês. Ninguém tá dizendo que é fácil, não. Só tá pedindo. A espiritualidade só pede que vocês busquem a espiritualidade. Busquem o equilíbrio e comecem a fazer. Não é da noite para o dia que se resolve as coisas. É dia a dia, cotidianamente, todos os dias, você fazendo uma ação diferente pra resolver tuas questões da vida. Que mais pedem urgência. Tá bom, meu amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.